Olá, um ótimo dia pra você. O repórter NBR está no ar com as notícias do governo federal. Nós começamos esta edição indo direto ao Palácio do Planalto. Vamos conversar com a repórter Paula de Horta, que tem mais informações pra gente. Paula, bom dia pra você. Bom dia, Jaime. Olha, Jaime, às 10 horas da manhã, Michel Temer participa da cerimônia de entrega de credenciais dos embaixadores da Croácia, da Grécia, da República Democrática, do Congo, da Namíbia, do Paquistão e do Iraque. Essa cerimônia acontece aqui no Palácio do Planalto, no Salão Oeste. E, Jaime, durante a madrugada, o Congresso Nacional aprovou a nova meta fiscal do governo. Essa nota meta fiscal inclui um déficit de R$ 170,5 bilhões. Inicialmente, a meta era um superávit de R$ 24 bilhões. Os congressistas levaram em conta que deve haver uma mudança aí nas receitas esperadas, desconsideraram algumas receitas que talvez não entrem, desconsideraram também alguma repatriação de recursos que não era certa. Após essa aprovação no Congresso, a meta segue para a sanção presidencial. E, olha, ontem também foram anunciadas algumas medidas para retomar o crescimento aqui no Brasil. Dentre elas, o anúncio de que serão devolvidos do BNDES para o Tesouro Nacional R$ 100 bilhões e também que devem ser estabelecidos alguns tetos para os gastos do governo federal. Os ministros explicaram as medidas. O estabelecimento de um teto para o crescimento das despesas públicas é uma medida estrutural e central na opinião do ministro da Fazenda. Segundo Henrique Meirelles, entre 1997 e 2015, os gastos do governo tiveram crescimento acumulado de 180% acima da inflação. A ideia é limitar esse aumento apenas à inflação do ano anterior, com crescimento real zero. Uma medida que é estrutural, uma medida que já controla as despesas públicas para os próximos anos e, portanto, com impactos relevantes na dívida pública. Por exemplo, aplicando-se este teto nos próximos três anos, nós teremos, pela primeira vez, desde a Constituição, uma queda de 1,5% a 2% do percentual de despesas públicas em comparação com o produto. Portanto, o total de despesas públicas com o percentual do produto cai de 1,5% a 2% nos próximos três anos apenas, o que é uma reversão fortíssima e muito importante da trajetória de despesas. A proposta de emenda à Constituição, que o governo vai enviar ao Congresso, deve sugerir mudanças nas despesas obrigatórias com saúde e educação, que não devem ultrapassar o teto dos gastos. Sobre a antecipação do pagamento de 100 bilhões de reais da dívida do BNDES com o Tesouro Nacional, Meireles disse que o dinheiro vai ser usado para o abatimento da dívida pública. Confiança foi uma das palavras mais utilizadas durante as falas dos ministros aqui no Palácio do Planalto. A retomada da confiança na economia, segundo eles, vai permitir que as operações no país tenham menos risco, levando à volta do crescimento econômico e ao aumento dos investimentos, do emprego e da renda. Os ministros descartaram o aumento de impostos no país neste momento. O chefe da Casa Civil, ministro Eliseu Padilha, destacou a importância do pacote de medidas para ajudar no equilíbrio das contas públicas e na retomada do crescimento no país. Nós estamos com um rombo, um rombo de 170 bilhões em 31 dezembro deste ano nas contas públicas e por hora divisa-se mais de 12 milhões de desempregados. Nós só vamos combater estes dois males com uma coisa, o crescimento da atividade econômica. Ela vai, um, vai gerar emprego, nós temos que resolver a questão do desemprego, da geração de renda. Dois, ela vai nos dar a possibilidade de começar a pensar em superávitos. Por quê? Porque em decorrência da atividade econômica, por óbvio, a receita estatal cresce nos três níveis, tanto para a União, quanto para os estados, quanto para os municípios. O ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, lembrou que as medidas foram apresentadas no primeiro momento a líderes do Congresso Nacional e destacou a importância da articulação com o Poder Legislativo para a aprovação de medidas importantes para o país. O que nós vamos fazer, já estamos fazendo. Conversando com lideranças, debatendo propostas de forma antecipada, envolvendo todos na visão de que não basta apenas participar através de cargos no governo, mas na elaboração das medidas que estão sendo encaminhadas ao Congresso, que estão sendo propostas pelo Executivo, para que do Congresso tenhamos apoio pleno em relação a essas medidas. E ontem, Michel Temer deu posse a Marcelo Calero como ministro da Cultura. Durante a cerimônia, Calero defendeu a diversidade cultural do Brasil, a criação de políticas públicas para o setor e o fortalecimento do Ministério. Marcelo Calero havia sido nomeado na semana passada para o cargo de secretário nacional de Cultura. Como a secretaria voltou a ser ministério, ele foi escolhido como ministro da pasta. Calero tem 33 anos, é diplomata e ex-secretário de Cultura do Rio de Janeiro. Ao assumir a pasta, o novo ministro disse que a sua gestão será marcada pelo diálogo e pelas práticas republicanas. Disse ainda que vai valorizar os servidores do Ministério da Cultura, aprofundar as políticas que deram certo e criar novos programas. Minha gestão pretende preservar conquistas, aprofundar políticas exitosas, garantindo a continuidade das ações reconhecidas e pautadas pelo Plano Nacional de Cultura e criar novos programas. É vital entendermos a cultura como dimensão humana, permeando a vida social, os vários campos do conhecimento e do saber, o respeito às diferenças, vislumbrando a igualdade de oportunidades para todos. Isso a coloca na pauta das políticas públicas. Uma nação democrática não pode ignorar as tradições e saberes culturais de seu povo. Apenas por meio da cultura é que seremos capazes de nos livrarmos dos discursos e práticas abomináveis de ódio, racismo, machismo, homofobia, xenofobia e outras tantas formas de segregação. Para a cineasta Carla Camurati, a manutenção da pasta da cultura como ministério é também simbólica para a valorização da cultura. A expectativa é que a gestão do novo ministro seja marcada pelo diálogo com todos os segmentos da sociedade. Acho que ele tem uma visão da cultura, acho que ele não faz parte de lado nenhum, então isso dá a ele, confere a ele um lugar importante também. Que é, ele é uma pessoa que está fora de qualquer nicho ou partido ou visão e vai poder colaborar para a cultura de uma maneira ampla. O presidente interino Michel Temer destacou o perfil de diplomata do novo ministro para ajudar a manter o diálogo, essencial para o país nesse momento. E falou sobre a dívida de mais de 200 milhões de reais que o Ministério da Cultura deve quitar ainda neste ano. Nós queremos exatamente redimir a cultura, nós queremos exatamente ao fazer este pagamento não só estabelecer um critério administrativo, mas também enaltecer cada vez mais o setor. E volto a dizer, eu lamento que os movimentos todos não tenham dito exatamente isto que hoje aflige o país. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações, acompanhe as notícias do governo federal também nas nossas redes sociais, no Twitter, no Facebook. Continue com a gente aqui no NBR, a TV do governo federal. Tchau.